Gostei, hein? Vamos ver se vai otimizar mesmo essa desgraça desse matchmaking, mano. Se otimizar o matchmaking, vai ficar bom, véi. Agora, se lenda continuar caindo com o mítico, se hype continuar caindo com lenda... Só se o cara for mítico 1 pra cair com glória, lenda 1 pra cair com o mítico e por aí vai. Se não for assim, mano, nem adianta, véi. Vamos lá. Eu acho que eu vou com um herói muito legal. Mano, é moleque, ó moleque. Tava com saudade da faninha, não tava não. Eu acho que eu tô sem som, mano. Cadê meu som? Não, não quero musiquinha não. Bom dia. Beleza. Ai, mano, o cara mandou emo... Eu odeio quando o cara manda emoticon. Não, mano, eu vou te dar emoticon também, vem cá. Eu adoro esse emoticon do Yá. Mano, minha faninha tá cabulosa. Tá nem ligado, tá nem ligado. Ó, 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 cabulosa, mano. Minha faninha tá roubada. Ó, ó, roubada, ó, ó. Roubada, moleque. Minha faninha é muito roubada, mano. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima que minha faninha tá roubada. Minha faninha tá roubada, mano. Tô de hack, velho. Relaxa, eu liguei o hack aqui, mano. É mais dano. Quanto mais eu rodo, mais... Mais dano dá, entendeu? Ó, hack novo. Acabei de ligar. Bem embutido. Vou pegar a head, galera. Deixa eu pegar meu head. Olha esse cabo vermelho que bonito. Antigamente não tinha esse cabo vermelho, viu? Curiosidade pra galera, principalmente a galera nova. Não tinha esse cabinho vermelho maravilhoso, não. Era... Acho que era amarelo. Sei lá qual era a cor do cabo. E na apresentação já era vermelho quando essa team chegou. Aí, graças a Deus, a Muntum mudou isso. Mudou a ult da list, do Zaw também. Que eu vou usar o long pra galera nova. Isso é muito bom, mano. Porque o bagulho ficava tudo igual, velho. É tudo igual. Boa tarde, você vai ter um pupilo. E aí? Helios, virar pelas paçoca. Eu não tenho pupilo, mano. Eu não sou mestre, eu sou aprendiz. Como é que eu vou ter um pupilo? Essa vai ser a maior play que o YouTube já viu. Valeu, Shemless. Obrigado também. Caramba, 7 paçoca e 90. Quais 8 paçoca. Caramba, muito obrigado. Pô, podia ter virado membro. Ah não, mata esse maluco. Minha fanita de haki. Sai da minha frente. Acabei de acordar. Tô jogando estilo bêbado. Isso não rimou. Mas eu tô nem aí. Vou matar aquele Raya. O nome dele é Ari. Só bora. Ah, mentira. Essa aí era pra ter passado bem bonitinha ali, mano. Ia parar de ser mina aqui como? Lindo não. Maravilhoso. Vem na mão então, Grock. Tu não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Vem. Beleza. Pegar meu buff. Esses comandos aqui, tipo, vou pegar o buff. É muito bom. Tipo, o galera que tinha nova aí e não editou os comandos ainda, editem. Editem seus comandos que isso é muito bom. Lembrando que o canal tem conteúdo todos os dias às 13 horas. Quando tem livezeta, a gente posta vídeo mais tarde. Beleza? Porque eu tô no grau, querendo jogar a mil. E na The Live, segunda a sexta, mais 15. Aquele cara tá abusado, hein, mano. Cara abusado. Abusadeiro, mano. Caramba, Edão. Shameless, obrigado mais uma vez aí pelas paçoquitas. Que isso? Tá negando seu pupilo aqui. Caramba, Ed. Desculpa, Ed. Como vira membro, vida? Desculpa, eu não sei. Shameless. Ai! Tem um botão aí, eu não lembro qual que é o botão. Ele é tipo botão de sub, só que de escrito. Ele já acabou! Ele já acabou, Mutu. Mutu! Ih, eu nem vi o emblema que eu tô. Ai, peguei. Qual que é o emblema que eu tô? Tá, tô com o emblema certo. Dependo da diferença do emblema, eu mudo a build, entendeu? Se eu tiver com o emblema de soldado que cura quando eu mato alguém, né? Que eu ganho o vampirismo. Ai, o build for AD mesmo. Mas ai, se eu tiver com o assassino, ai eu faço o machado. Sabe? Deixa eu pegar lá o redão. Vou pegar o buff, Mutu. Beleza. É meu! É meu! Você é safadinho querendo pegar o meu redinho. Não pode. No poeiri, no poeiri. Ih, olha lá. Qual é o pedrão? Ah, moleque! Doitadinho. Opa! Opa! E a vontade ali, mano. Vou farmar só mais um pouquinho aqui, que aí eu vou... Ai! Fale o misclique. Que aí eu sacaneio os caras tudo, mano. Eu não quero perder. Nossa, eu vou perder meu buff. Olha isso, eu ia aparecer um dos caras agora. Glan, que foi jogar de fane, ou suicida aí, que eu não recomendo? Vê o tempo do buff, mano. Muitas vezes eu me mato. Na hora que o buff... eu vou pra treta, mas na hora que o buff vai acabar, e aí depois tu perde a energia e tu sabe o que, mano. Vamos ver a treta lá em cima lá. Acho que ele vai conseguir fugir, eu vou pegar. Não. Não vai. Esse jogo é estranho, né? O cara desistiu ali no meio da treta, tá ligado? Pega aí, eu não vou tentar pegar não. Mano, eu tô com muita vida não, sabe? Não quero fazer a tartaruga agora não. Deixa eu fazer isso aqui. Ô, cuzão! Teu cu vai cair, mano. Falei. Joguei a praga, mano. Só porque eu peguei a minha gota, mano. Eu quero muito isso aqui. Valeu. Build. Vou pegar meu ready. Cotas PT eu levei pra manjar os cabos de fone? Galera, assim, eu tenho muita paixão de fone e eu já fui global de fone, pra quem não sabe. Só que eu era um cara, na minha época de global, eu era um cara que eu era man, né? Eu era global porque eu era rápido. Eu só fazia duas cordas, mano. Duas e uma corda. Só que eu fazia rápido, entendeu? Aí depois, pra pegar a ideia de três cabos, até quatro cabos e tal, assim, pra usar na TF, né? Sabia, eu sabia, mas eu não ficava usando. Não era automático. Aí demorou mais tempo, mano. Sei lá, mas... 300 partidas, talvez? Por aí. Mas eu não recomendo fone, não. Não recomendo muito, assim, não. Porque se a gente joga atrás, você fica sem buff e não tem o que fazer, sabe? Não tem milagre, mano. Ela fica sem energia. É muito difícil, pelo menos pra mim, né? E pra grande maioria da galera. Ai, que vontade de matar aquela anjo ali, velho. Eu ia continuar se eu tivesse energia, mas eu não tenho. Opa, olha que coisa maravilha. Ih, tá deu um pipo aqui, hein? Será que vai cair minha luz, mano? Ai, ele detinou os mesmos click, cara. Que raiva. Vem raiva, você quer pegar. Fazer uma defesa agora que eu já tenho muito dano, né? É sério, velho. O cara tentou dar uma de flash na minha bença, velho. Ai, Grock. Não faz isso comigo, cara. Ô, Grock. Já tinha botado na parede pra me ferrar, o cara ainda tava de ult, mano. Que sacanagem, velho. Fiquei chorando agora. Grockão, vou te matar, mano. Se prepara. Se prepara. Agora eu vou me vingar. Estou irado. Note me ajuda na divulgação delícia. Valeu sempre que me... Obrigado pelas façocas, mano. Mais do que recomendado. É, mano. O cara me enxergou na parede e chamou de lagartixa. Então vem, Grockão. Vem, então. Vou pegar aquela... Não, vou não. Vou pegar meu blue. Grockão, tenta roubar meu buff aqui, Grockão. Vai, tu consegue. Dá uma rodada aí, vai. Dá uma rodada no meu buff aqui, pra me ajudar. Ai, Grockão. Não consegue, né? Pois é. Quem é que tá aqui? Eu sei que tem alguém... Não tem ninguém aqui, não? Pera aí. Caralho, maluco. Tu não para... Ele não... Ai, meu Deus. Para de correr não, viada. Me ajuda! Me ajuda! Ai! Me ajuda! Acai! Uta! Ai! Tá bom. Deixa eu pegar isso aqui, mano. Pô, a squadra tava boa, né, mano? Qual é, Grockão? Não dá, não dá. Não tem energia. Calma aí, mano. Vamos concentrar, vamos concentrar. Caramba, dois novos membros. Pera aí. Pera aí, botão! Deixa eu agradecer. Valeu a Shameless! Obrigado Shameless e Champ também. Novos membros. Muito obrigado. Agora vou jogar bem por causa dos novos membros, bicho. Ai, meu Deus. Agora preciso acertar aqui, meu Deus. Um. Pô, minha squadra ficou feia do nada, mano. Show, dá uma bicuda nele que tu mata, mano. Não, se dá pra levar um. Caramba, dá uns corte de coisa, né, velho? Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Quero fazer logo meus itens de defesa, sabe? Vai, calma. Vai, calma. Vamos brigar. Vamos pra treta. Chama na mão. Vamos na mão, vamos na mão. Olha o raio aqui, ó. Eu quero fechar meu apocalipse. Eu quero muito brigar. Cara, meu foco tá muito em mim mesmo. Vai militar? Vai militar? É sério que ele vai militar assim, desse jeito, mano? Caramba, mano. Caralho. O Raya. O Darth. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Mentira. Será que ele vai ter mim? Não, né? Caramba, mano. Esse cara... Ele me vê meter uma ulti-flash, mano. Que isso, cara. Me deixa em paz, velho. Deixa eu ser feliz. Deve ter um pé por causa do Grock, mano. Se não, eu continuava. Clã, na moral. Tataruga, hein. Vai que eu chego, vai que eu chego. O Thamos e o Kuoza fazem, mano. Dá tempo de eu botar a cara lá. Clã, na moral. O Tataruga. Ah, lotou o Grok. Aí, ó, o Goyd. Ih, não posso voltar. Tinha energia! Não posso, eu quero, mas não posso, mano. Peguei meu buff. Isso aqui eu não quero fazer, não, Mutum. Não quero, não, Mutum. Vai não, clã, não morra. Não faça isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, Mutum. Merf nas atividades lá no meu desespero. O que achou? E aí, Adão? Eu fiquei triste, né? Porque às vezes tem que eu mais gosto de fazer no jogo, mano. E na... E tem da jungle também. Tem da jungle também. Opa, raia assoladinho. Raia assoladinho. Vontade de pegar aquela anjo, ó lá. Ai, tô morto. Ai, tô morto. Ela vai voltar alguém. Não tem energia. Eu quero ir ajudar, mano. O tempo da minha energia voltar é o tempo que eu faço esse dourado aqui, velho. Olha isso. Vou fazer o dourado, pá. Ser feliz. É isso. Boa. Não quero precisar levar essa do top aqui. Olha, mano. Minha energia não voltou ainda, cara. Coitada da faninha. Faninha. Coitadinha dela. Fazer mais dano. Tô de desespero mesmo. Porque a TioM é mortal, safada. Opa. Olha o que nasceu aqui, cara. Nossa. É muito bom ver blue, né? Eu já tô de blue, mas tu vê outro blue assim, tu fica louco, mano. A faninha é tipo uma cracuda de blue. Olha que coisa linda. Olha, mano. Que coisa maravilhosa. Eu não sei dar corda assim na base dos caras. Perdeu a volta, velho. Perdeu a volta, menino. Ai, muito bom, velho. Eu adoro esse jogo, mano. Ué, Dyroth. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Eu e Tutu e eu, mano. Eita, que isso? Que isso, cara. Eita, prela. Mas cuidado só com o Grock, que ele quer meter uma ult em mim, mano. Caraca, eu não estou feliz com sua índole. Caramba, do nada, velho. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Acho que não vai dar pra fazer nada, na real. GG. Ah, Grockão, não faz isso comigo, não, velho. GGzão. Caramba, cara. Consegui jogar de fane, velho. Finalmente, cara. Quando eu pico fane, geralmente eu fico só sem buff o jogo todo, mano. Que felicidade, Muntum. É, eu acho que pra pegar fane é isso aí mesmo, mano. Você pega ela quando tiver 4 piques lá do outro lado. E aí só vai ter um counter, mano. Rapaz, eu gostei. Gostei, gostei. É isso, mano. É isso. É isso. Depara, deu pra entender certinho como é que sai. Hum. Hum. Tchau, tchau.